Música Na verdade, a visita do nosso professor Sola, uma pessoa que muito contribuiu para a saúde do Brasil e da Bahia, nas pessoas que historicamente lutaram para a criação do SUS, e a gente fica muito feliz em ele reconhecer também o trabalho do INCÁ, a importância do nosso serviço em toda a região, e vir aqui visitar com a colega, nosso amigo Everaldo aqui presente também, e a gente fica muito feliz. Significa também uma parceria para essa caminhada que se propõe em Sola? Não, claro, sim. Sola é um representante natural de toda a classe médica, dos profissionais de saúde, pessoas que realmente vislumbram uma saúde pública de qualidade e, na verdade, mais acessível a toda a população. Nesses 10 anos, uma realidade do INCÁ, tem um pouco de Sola nesse empreendimento que é hoje, essa grandeza que é o INCÁ? Na verdade, como professor nosso, ele foi um estimulador do pensar mais amplo na saúde, e sempre como secretário de saúde, sempre foi atento à realidade da saúde pública e privada na nossa cidade. Qual a mensagem que você deixa nesses 10 anos e para esse momento, aos seus companheiros, como você normalmente coloca, os servidores da casa? Eu acho que é um momento de felicidade, a gente está crescendo, a empresa hoje que é uma realidade e que a gente precisa dar passos para o futuro e uma visita de um secretário de saúde só vai encoroar a importância da nossa empresa. Unir a saúde nesse momento é importante. Dois médicos conceituados, Arthur Everaldo, nos fale também da importância, do significado desse encontro aqui, desse café da manhã. Para mim é uma alegria muito grande estar compartilhando aqui o aniversário do INCÁ e saber que Arthur Everaldo, INCÁ, CTO, na verdade são vetores para melhorar a nossa saúde. Muitos dizem que Santo Antônio é o melhor comércio da Bahia, mas acredito eu que é o melhor serviço de saúde da Bahia, porque nós temos aqui a responsabilidade de gerar emprego, de gerar renda, de gerar serviço para toda a comunidade de Santo Antônio de Jesus e região. Então para mim é uma honra estar aqui junto com o Arthur, junto com o Sola, que é o nosso representante a deputado federal, é o pré-candidato a deputado federal. Então é com muita alegria, porque ninguém melhor para defender a bandeira da saúde como o Sola, como candidato a federal e Sanches como deputado estadual. Em que situação você está nesse evento aqui? Como um profissional da saúde, como diretor da Díris ou como político? Rapaz, a gente tem que ser tudo, né? Bombril, mil, uma utilidades. A gente tem que ser com muita ética, com muito profissionalismo, a gente tem que ser tudo. Ser empresário, ser o representante do Estado aqui na Díris, a qual a Alain fez essa indicação e o Sola ratificou. É quem nos deu condições a poder fazer o nosso trabalho e está aqui também como empresário, fazendo o crescimento da saúde da nossa região. E o Sola decola? Eu tenho certeza absoluta que ele vai disputar a pole position.